Do templo maior do futebol alagoano, estádio Rei Pelé, numa tarde de sábado de calor, ensolarada e calorosa, digamos assim, né? Porque os torcedores, principalmente do CRB, já ocupam boa parte das dependências aqui do estádio. A relação, em relação ao que o Daniel Paulista vai repetir a sua escalação do último sábado lá no José Gomes da Costa, claro. O time do CRB, que vem a campo com 12 Matheus Albino, 32 Hereda, 3 Fábio Alemão, 34 Heron, 13 William Formiga, 98 é o Falcão, 17 Rômulo, 8 GG, 38 Léo Pereira, 7 Mike, o 9 é o Anselmo Ramon, que é o capitão da equipe, escalado pelo técnico Daniel Paulista. Agora a escalação da equipe visitante, o time do Murici, que tem o desafio de vencer o CRB para pensar em penalidades ou então classificação direta caso faça dois gols de diferença. O Murici vem a campo com 29 Alexandre, 32 é o Lima, 13 Marabá, 4 Alex, o 14 é o Eric, o 19 é o Dinda, 5 Mazinho, 10 Moraes, 21 Tacísio, 11 Mucuri, o 9 é o Palácios, o técnico do Murici, é o Alisson Dantas. Por aqui está quase tudo pronto para a bola rolar, você é ligado com a gente em toda Alagoas, em todo o Nordeste, é Ricardo Laranjeira, que será assistido aí pelo Luiz de Barros e o Viomar Santana. Está tudo pronto, dá para ouvir o boa tarde do nosso Felipe Lima, comentarista? Dá sim, boa tarde para você Luciano, boa tarde ao Paulo Lira, boa tarde a você ligado na Band, expectativa de um grande jogo, é contigo Luciano. É o apito do som, gira o Planeta Bola, começa a festa no mundo do futebol, que é o estádio Rei Pelé. CRB com o Sobran, com o Anselmo Ramon, Léo Pereira, dominou, se livrou da marcação, finalização, para o gol, 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 é do CQB, Léo Pereira, o nome do pai da criança. Na cobrança de escanteio, a bola afastada pelo Marabá, Anselmo Ramon encontrou o Léo Pereira. Aos 26 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, daí Léo Pereira comemora, chama o torcedor para vibrar com ele. Goleiro Alexandre triste, cabisbaixo, o Galo abre o placar. Aos 26 minutos deste primeiro tempo, torcedor comemora muito nas arquibancadas do estádio Rei Pelé. A bola sobra com o Léo Pereira, se livra da marcação e de pé direito ele mandou. No cantinho direito o Alexandre até que pulou, mas não pôde fazer nada, além de buscar a bola no fundo da sua malha. Muda o placar aqui no estádio Rei Pelé. Agora CRB, 1, Muricy, 0, Felipe. É o tipo de finalização que é muito difícil do goleiro ir buscar. Primeiro porque ele tinha muita gente à sua frente. Tem profundidade proerida, evitou a saída de bola, cruzamento, Léo Pereira, Anselmo Ramon, gol! É a do CRB, no comecinho do segundo tempo, Anselmo Ramon, artilheiro. Ganhou de presente o gol, Anselmo Ramon, torcedor do CRB, comemora aqui no estádio Rei Pelé. E o Anselmo Ramon porque ele ganhou um presente do Léo Pereira. Na bola que veio pelo lado direito, a penetração do jogador que era o Hereda. Evitou a saída de bola pela linha de fundo, Anselmo Ramon vibra e comemora. A bola cruzada na conta, pro centro da grande área, ainda na pequena área. Teve o desvio, olha aí a jogada do Hereda. Recuou, Léo Pereira, o toque. E aí ficou fácil pro artilheiro Anselmo Ramon. Se em outras ocasiões ele converte, imagine debaixo dos três paus, né Anselmo Ramon? Muda os dois minutos deste segundo tempo, placar o galo. Agora o CRB, dois. Muricy, zero. O passo do Fábio Alemão, toque de calcanhar, rapaz. Aí chegou por baixo o corte. Bola sobrou nos pés do Tacísio, vai carregando o Tacísio. E aí o Fábio Alemão veio por trás e recuou pro Matheus Albino. GG. Tem aberto o Léo Pereira. Recebe o Léo Pereira. Vem o Lima na marcação. Léo Pereira vai à linha de fundo, faz o cruzamento muito forte. Mas a bola ainda sobra com o CRB. Ereda, passe de primeira pro Mike na grande área. Tocou atrás, recebeu o Romulo. A finalização pro gol. Gol! Gol! É do CRB, Romulo! E comemorar lá, Bebeto, na Copa de 2000. Quer dizer, na Copa de 1994. Balançando ali, embalando o bebezinho. Comemora o torcedor do Galo aqui no estádio. O repelé amplia o CRB aos 17 minutos de bola rolando no segundo tempo. O Galo faz mais um e coloca no placar uma distância astronômica pra cima do time do Muricy. É, galera! Na troca de passes, o Hereda de primeira pro Mike. Apareceu o toque pra trás e o Romulo finalizou. Não quis saber quem tava na frente de direita. Pro fundo da malha do goleiro, Alexandre. Ah, muda o placar o Galo agora. CRB tem três. Muricy tem um. No agregado, 5x1, Felipe Lima. É o tipo de gol que o CRB faz. Definir o seu adversário, que sai desse confronto entre Asa e CSE. O árbitro ergue os braços, aponta o centro do meio de campo. E fim de papo, vitória maiúscula do CRB. Aqui no estádio, repelé. CRB três. Muricy zero. Depois de vencer a partida de ida por 2x1 de virada, o Galo vem ao seu estádio. Onde costuma mandar seus jogos, diante do seu torcedor. Mete um 3x0 pra cima do Muricy. E confirma mais uma grande final de campeonato alagoano.